Pra ir eu vou, sou caprichoso, é mês de junho eu vou brincar de boi no bar eu vou Pra ir eu vou, com meu amor, é mês de junho eu vou brincar de boi no bar eu vou De sua chupana de palha o cabaco sai para a vida Galapeta cobreu a canoa, fez os arreios, perfumam o arpão e vai pescar a vida Rema promeiro, lança tua tarrafa na beira do rio Estende a malhadeira e suba o espinhão, olha o bolo do buchinho Velho promeiro, conta a história de bicho encantado do rio E teme o perigo da boiuna, riara e sucuri Movem-se as canaranas, mexe noita no parim Bate a caponga, apia o arpão, caniço nas mãos A São Pedro pede proteção Pescador vai buscar, tem sustento em puros e largos Espera os anos, olha o certeza de novo amanhã É piracena, alegria do curumim É partura nesse beiradão, cabarueira, pesca o camarão Pra ir eu vou, sou caprichoso É mês de junho, eu vou brincar de boi no bar, eu vou Pra ir eu vou, com meu amor É mês de junho, eu vou brincar de boi no bar, com fé de humildade Agradeço a santa padroeira Cultura milenar, é a magia que encanta E o cabrinho solto vem mostrar Do folclore popular Velho promeiro, conta história de bicho encantado do rio E teme o perigo da boiuna, riara e sucuri Movem-se as canaranas, mexe noita no parim Bate a caponga, apia o arpão, caniço nas mãos Já são pedro, pé de proteção Pescador vai buscar, tem sustento e puros e largos Espera os anos, olha o certeza de novo amanhã É piracena, alegria do curumim É partura nesse beiradão, cabarueira, pesca o camarão Pra ir eu vou, sou caprichoso É mês de junho, eu vou brincar de boi no bar, eu vou Pra ir eu vou, com meu amor É mês de junho, eu vou brincar de boi no bar